O que importa é que ela coloca comida na mesa, né? Não, é minha mãe. É que pariu. Sua mãe faz o quê? Trabalha com compliance, por enquanto. Bom, não sei o que isso quer dizer. Tá bom, obrigado. Caralho, velho, caiu em plana de esmeralda! Não, mano, caralho, em nenhum lugar a gente tá de boa, velho. É tipo a pessoa que lida com corrupção na empresa. Nenhum lugar é seguro? Sua mãe é formada aí? Design gráfico. Tudo a ver? É que ele falou claro, né? Corrupção! É que ela já fez, tipo, coisa pra caralho nessa empresa, tipo... Ela não é a corrupta da empresa? Cala a boca, eu vou chamar... Oi, mãe. Ela tem que tivesse morrido naquela ninja aí, depois de ser bancada. Ele ia se fuder pra caralho. Isso vai te tomando seu bug, velho. Que é? Shhh! Não precisa, velho. Errei! Porra! Pula, irmão. Eu derrubei um cara no teto. Ô, consegue fazer uma C4 no teto, D'Amico? Não. Por favor, viado. Não. Aqui, 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 ó. Mano, o Ricardo vai de bench. O Ricardo joga bem. Degrado, viu? Há ali, velho. Não, vi. Não tá desmizado esse, não. Mantenha ali as bombas protegidas. Tá defendendo sua puta, é? Não, não. Pô, ele teimou. Nem acreditei! Pede pra ele ficar quieto, Ricardo. Não, pô, quieto. Há ali. Há ali. Há ali. Há ali. Há ali. Vai tomar no c**o cara vai tomar O rps do weller Hum Vou ligar liguei só comer tá clímis Vai 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 Nossa Nossa N.S. Mano, cês viram por Deus que cê ia ter um tempo de ração pra matar aquele cara correndo ali, velho? Meu Deus, cara. Sério mesmo, Roti. Cê não tem esse tempo de ração nunca, cara. Irmão, olha só o move, velho. Olha só o move! Nossa senhora. Cê foi solado, velho. Meu Deus. O cara de cima tá até deixando, velho. Cê foi solado. Alô? Quieta aí, que desanimação é essa? Vambora então, vambora, vambora. Não é essa porra aí. Ai, velho. Meu Deus. Meu, vai se fuder, cara. Vambora, vambora, vambora pro outro bombe lá, pro ADM. Acho que é o que é essa por Pets. É. Oh, 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 oh. Oh, tem aquela janela do bombe ali. Esse aí tá levando o rabo do time, velho. Ah, meu Deus. Oh, pente, pente, coloca a side aqui. Tá bom, tá bom. Não, tô você, hein? Coloquei, Arthur, coloquei. Ah, mano. Pronto, capitão. Pronto. Meu Deus do céu. Vai, gol. Quando ganhar a fala. Quando ganhar a fala, fala. Não, cê me inspirou a jogar R6. Nossa, meu Deus. Fica no principal. Defende. Em cima, defendeu, defendeu. Depois cê vai puxar essa tua secundária aí, vai cair com o R6, o cara vai te achar um trouxa, velho. Vai ter que colocar Nick nesse lugar, não tem jeito. Calma, cara, 30 fec. Tem que mudar de Nick, velho. Nossa. Uou. Vai, vai, vai. Uou. Nossa. Caralho. Fala que cê é muito fã dele, sei lá, velho. Se passa, mano. Ah, não, viado. Tentar voltar pro competitivo. Calverde. A gente brindou agora. A gente brindou agora. Me inspirou. Ô, ele tem que falar um obrigado. Ele tem que ser... Porra. Caralho. Eu tirei o fone até, mano. Fone de Deus. Fone de Deus.